Eu vivo nas estrelas, bros Caiu o meu espaço, sem fazer um traço Subi na vida, foi objetivo Senti-me happy, nem ter um colapso Negó, chocola, me lembro, me laço Há uma leve, então crio o meu espaço Estou-me a compreender, então queremos um laço I'm gonna get it, so for the fracass We from the pervs, negó, thoughts like smoke Foram para arriba, as forças e batalhas são todos os dias Nem que os meus olhos vejam que eu veria Sempre pensei em promissoria Money não é problema, então eu desceria Aboli mais um mês a ganhar, nem haria Noutros países são uma má fantasia Pensa comigo, eles me querem no escuro vazio Onde nem sinto quente, nem sinto frio Mas nem acima tiram este brilho Sento o meu game Man, I don't trust you, I don't feel my pain Cometo as unha, rende as all the same Mostra muito o groove e pay-a-sig game Estou muito cheio, me sinto vazio Youngstead da huff, com bags mais frio Quem cresceu comigo, eu sento-me arrepio Daquilo que falo e que vivo comigo Diabo está perto, falou em castigo Mas eu só cumpro depois de jazigo Não me sentes, não fiques comigo Frentes ou não, eu não tiro perto Tu viste como trabalhei, niga pra estar aqui Não fui sentado todo o dia nessa esquina Tempo está gasto, eu sou high You just live it free Não gasto mais energias, as sendas estão em mim Viste como trabalhei, niga pra estar aqui Não fui sentado todo o dia nessa esquina Tempo está gasto, eu sou high You just live it free Não gasto mais energias, as sendas estão em mim Tchau, tchau